Fala galera! Bom, já estamos aqui numa estação de metrô, indo para o ginásio, aonde a gente vai fazer um treminho, né? E ver um pouquinho da competição, ver como que está a estrutura da competição. É isso aí, Luiz aqui, pronto para o treino. Metrô aqui bem diferente, ó. Tem roda de borracha. O metrô aqui é bem lotado, ó. Muita gente. Olha lá, a gente está todo lado. Mais uma estação. Olha a altura desta escada rolante. Vamos para a linha 4. E muita gente aqui. Estamos chegando aqui no ginásio. Olha que legal este ginásio. Muito bacana. Aqui que vamos disputar o Chile Open de Taekwondo. Aqui já estamos. O lugar é excelente. Ó, já batemos de frente como é esse Mendoza aqui. Isso aí mesmo. Aqui, olá. Buenos dias. Aqui já tem os produtos. Taekwondo. Olá. Olá, olá. Buenos dias. Buenas tardes, né? Olá. Como é que eu estou chegando lá de que bancada? Por aqui, olá. Aliá. Aliá. Por aqui? Ah, graças. Graças. Olha lá. Aqui está a competição. Aqui já é o local da competição. Está bem bonito também. Hoje está tendo a competição de puncê. E a gente está acabando de chegar. Pelo jeito tem alimentação aqui. Caso necessário. As equipes aí de puncê, né? Já participando. Olha que legal a estrutura. Atletas do puncê. Chile, Argentina. Aqui, na verdade, já encerrou. Eles vão ter a cerimônia de premiação só. E a gente vai treinar. A gente está procurando a área de treinamento. Aqui é bem grande. Tem área de tudo. Falaram que é aqui para baixo. Vamos lá. Aqui já vamos chegando. Parte do taekwondo. Muito legal aqui. Taekwondo. Ah, e aqui é a área de treino. Beleza. Aqui a gente já vai poder fazer um treininho. Olá. E aqui é a área só do taekwondo. No centro de treinamento olímpico. Muito bacana. Eles têm uns materiais aqui. De utilização para treino. E é isso. Muito legal. Do lado aqui é o karate. Tem o outro lado ali. Eu acho que é o judô. E assim vão todas as modalidades. Começando aqui o treinamento. O peso do Luiz está bem tranquilo já. Ele está quase no peso. O objetivo nem é para perder peso. Só para a gente manter o treinamento em dia. É isso. É isso. Aqui já estamos terminando hoje. O Luiz já está na parte do alongamento. E é muito bacana aqui o local. Aqui tem um técnico daqui do Chile. O Miguel. E é isso. Daqui a pouco vamos retornar. Eu vou mostrar aqui. Eu estou no centro olímpico aqui do Chile. E olha que interessante. Aqui tem as salas para todas as modalidades. Aqui levantamento de peso olímpico. Aqui nós temos uma sala geral de musculação. Todas as modalidades. E é muito interessante aqui. Aqui é tiro, né? Aqui tênis de mesa. Ainda tênis de mesa. Aqui esgrima. Todas são salas enormes. Cada um com uma modalidade, né? Cada sala tem uma modalidade. Aqui é a parte da esgrima. Aqui o judô. Ainda o judô. E aqui temos o taekwondo. Fantástico modelo do centro olímpico. Ainda ali tem o karatê. E para lá tem os alojamentos. Para equipes que vêm participar das competições. Aqui é a parte de dentro do taekwondo. As outras são no mesmo molde, né? Mas aqui é a parte de dentro do taekwondo. É isso aí. Aqui tem os coletes daido. E embaixo tem os coletes caperiteiros. Que legal. Olha só. Como a gente está na estação Grécia. E aí tem várias estátuas aqui. Várias artes. Bem bacana. Bem bonita a estação. Olha lá. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.